Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Nossa, eu sinto como se fizesse muito tempo que eu não faço vídeo, mas enfim, faz pouco tempo, né? Só impressão. Então, gente, hoje eu vou contar algumas situações que ocorreram comigo enquanto eu estava fazendo alguma apresentação, né? Pra quem não sabe, eu canto numa banda, faço parte dessa banda desde 2015, né? Claro que ano passado estivemos parados devido à pandemia esse ano também, então, saudades inclusive. Então, resolvi trazer algumas situações que ocorreram comigo, perrengues, micos, algumas coisas que eu tenho até vergonha um pouco de falar, sim, mas, né? Vou trazer aqui pra você, talvez você que também toque ou cante em alguma banda possa se identificar ou pra você que faz algum tipo de apresentação artística, seja o qual for. Porque algumas coisas que acontecem aqui comigo tem a ver com nervosismo, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, gente, vamos para o primeiro perrengue, digamos, barra mico. Foi um perrengue mico também, né? Mas vamos lá. Eu estava fazendo uma apresentação, né? Com a banda, e aí tem quatro vocalistas, né? Então, são muitas músicas. Às vezes cantam os quatro, às vezes só um, dois, enfim. A gente divide a música, o repertório, entre os cantores, né? Enfim. E aí, essa música em específico era eu e uma amiga minha. Billie Jean, inclusive, é a música. Só que aí, eu canto as estrofes. Pra quem não conhece, são estrofes bem grandes, né? E, tipo, assim, apontando uma história e tal. E aí, gente, foi a primeira e única vez que simplesmente deu um branco na minha cabeça. Eu sei essa música de Coy Salteado, mas nesse dia deu um branco, assim, impressionante. Só apagou a letra. E nisso a música já tinha começado, né? E eu tentando lembrar, eu perguntando aos meninos, gente, como é que começa a música? Eu não lembro. Perguntando a outra menina também, ela não sabia, porque ela não cantava as partes. E eu fiquei assim, gente, o que é que eu vou fazer? E eu perguntei, assim, pra praticamente todo mundo da banda, ninguém lembrava como começava. Muito menos eu. Realmente, deu um branco, eu não lembrava nem como soava, sabe? Porque muitas pessoas sabem como soa a música. Não conhece a letra, mas sabe como soa a música? Sabe enganar pelo som? Eu não lembrava nem do som da palavra. Então, eu fiquei assim, e aí? E nisso eu demorei pra entrar, né? Só que com essa música meio que não tem problema, porque ela é basicamente isso no início, né? Tan, 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 tan. E isso ficou mais tempo do que o necessário. E eu simplesmente não consegui lembrar, e não deu tempo de pegar o celular pra ver na internet, enfim. E deu que eu simplesmente cantei qualquer coisa. Juro, gente. Eu odeio Enrolations, tinha uma moto aí um pouco alta, né, mas aí vem. Eu odeio Enrolations, mas nesse dia eu não tive outra opção, eu simplesmente não lembrava, não lembrava da música. E aí eu cantei qualquer coisa, imagina o horrível que foi, o ridículo, porque essa é uma música muito conhecida. E mesmo que a pessoa não saiba a letra, ela sabe como é que soa, né, e eu não tava cantando nem parecido com o que era. Ai gente, foi uma vergonha. Muito grande. Ai meu Deus do céu. Mas ainda bem que eu não cantava só, né, porque imagina, tinha grande chance de eu simplesmente esquecer toda a música. Então tinha a minha amiga lá, né, ela cantava o pré-refrão e a gente cantava junto o refrão, então pelo menos isso foi correto. Porque as estrofes grandes mesmo foram péssimas, eu simplesmente não lembrei. Pior que se eu for fazer agora, eu vou fazer parecido com o som, né, porque parecido com o som seria... Isso seria parecido com a letra. Imagina o que foi que eu fiz na hora, foi pior do que isso. O certo seria... Seria isso, né, mas eu avacalei total e eu... Meu Deus do céu, deu o branco geral. Eu esqueci geral, entendeu? Ai gente, tinha um perrengue que ocorria muito com a gente, mas a culpa não era nossa, tá? E é uma coisa que as bandas sofrem muito quando ocorre, que é problema com o som, problema com o microfone, né, pra nós cantores. É péssimo, é uma coisa horrível. E teve uma apresentação que eu fui fazer, que inclusive eu tava cantando música de rock a primeira vez e única vez, talvez... Não sei se foi a única, mas foi a primeira vez que eu cantei uma música de rock, assim, numa apresentação. E simplesmente eu não podia me mexer, eu não podia andar pelo palco, porque a microfonia rolava solta. Então eu tive que encontrar um ponto em que o microfone não dava microfonia e tive que ficar lá. Claro que eu me mexia, né, mas eu tive que ficar parada, gente. Sério, eu me senti tão assim... Ai meu Deus do céu, minha presença de palco, como é que tem presença de palco assim? Mas eu mandei a chaparra, tive uma boa presença de palco. Inclusive, a minha banda, né, a banda que eu tava lá, ganhou, tá, essa apresentação, esse concurso. Mas teve esse pequeno empecilho, porque assim, quem vê de fora, não imagina, né. Olha por que que ela tá parada ali. Problemas sonoros, problema com microfonia. Pode ser várias coisas, além de o que o pessoal, o que todo mundo pensa, né, que seria o quê? Timidez. Mas não, era realmente porque eu não podia me mexer, infelizmente. Inclusive, gente, tem um perrengue maior relacionado a esse negócio de som, que eu vou contar já já. E aí vocês vão dizer o que é que vocês acham, né. Eu acho que eu estava na minha razão, né, mas enfim, algumas pessoas duvidaram. Vamos para o próximo perrengue. Ah, gente, esse perrengue, digamos assim, é um perrengue meio chique, tá, que ocorreu comigo. Em uma determinada situação que eu vou contar, eu vou fazer um vídeo só contando sobre essa história, né. Então, eu não vou ser muito detalhista em relação à situação onde eu estava. Mas, simplesmente, eu ia ter uma apresentação cantando. E, muito rica, muito fina, eu tinha estilistas para me mostrar algumas opções de roupa, tá. Essa, nessa apresentação, tinha um estilo específico. Era um estilo, assim, mais glamour, mais chique. E aí elas me mostraram algumas opções, só que eu odiei, eu simplesmente odiei as roupas que as estilistas estavam me mostrando. Isso eu era muito nova, tá, também. Então, entendam aí a minha reação, porque eu era muito nova. E, nisso, eu vendo as roupas, eu odiei todas. E eu tinha que escolher alguma daquelas. E aí, eu simplesmente não gostei e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu era nova, gente, calma. Comecei a chorar porque eu não gostei de nenhuma, eu não tinha o que escolher. Mas, no final, elas acabaram mostrando lá a outra opção. Que, ainda bem, eu gostei, né, foi a única. Porque o resto, gente, era uma coisa, assim, que eu odiava. Eu sou, assim, uma pessoa bem difícil para escolher roupa, tá. Um bom gosto, assim, empatável, aquelas. Mas é aquilo, eu tenho que me sentir bem com a roupa. Não é só a roupa ser bonita. Eu tenho que me sentir bem com a roupa. Se não, beijo e tchau, próxima roupa. Mas, enfim, é isso. Gente, outro perrengue que normalmente ocorre comigo, principalmente em concurso, tá, quando eu tô competindo. É aquele efeito lactopurga, sabe, né, no organismo, no intestino. Então, na verdade, quando eu vou fazer apresentações e tal, eu sempre fico nervosa, né, normal. E sempre dá uma coisa no intestino, né. De repente funciona muito rápido o metabolismo, enfim. Eu posso até dizer que funciona melhor do que a lactopurga. Eu ter uma apresentação importante é melhor do que tomar lactopurga. Porque, sério, gente, é impressionante. Teve uma apresentação que eu fui fazer, que eu acho que ninguém sabe, da banda, inclusive. Mas, foi uma apresentação que eu fiz em Recife. E aí, poucos minutos antes da apresentação, eu tive que ir no banheiro, gente, porque não dava. Eu tava muito nervosa. E eu fui lá no banheiro, né. Imaginem, né, o que ocorreu. Mas, é algo muito comum. Inclusive, tiveram algumas competições que eu participei que eu emagreci, gente. Eu emagreci, assim, o tempo que durava a competição, sei lá, dura três semanas. Eu emagreci, realmente, uns dois quilos. Só devido ao nervosismo e, né, o efeito lactopurga, como eu falei. Né, mas vamos para a área próxima. Outra coisa que ocorreu também um dia foi que eu tinha acabado de sair de uma apresentação, né. E, geralmente, você fica, assim, bem... Eu, né, eu fico bem, assim, a flor da pele e adrenalina lá no alto, né, depois que eu saio. E eu quero relaxar, porque, apesar de cantar ser algo que eu gosto muito e que me diverte muito, no momento, tem, sim, uma preocupação de errar, entendeu? Claro que tem o medo e o nervosismo e tudo isso pode influenciar. Então, quando acaba, eu quero paz. Foi muito bom. Quero curtir lá com o pessoal da banda, né. Comemorar que deu tudo certo. Tira também um certo peso das costas, claro. E aí, o que ocorreu nesse dia? Simplesmente me chamaram para dar uma entrevista logo depois do show. Aí, eu fiquei assim, gente, logo eu... Eu me considero uma pessoa tímida ainda hoje. Então, eu fiquei assim... Eu não quero dar entrevista. Mas, eu fui. E aí, até que foi bem, né. Eles fizeram uns cortes, né. Fizeram uns cortes. Mas, teve uma palavra que eu repeti várias vezes. Eu nem lembro qual foi a palavra. Eu prefiro nem ver essa entrevista. Mas, teve uma palavra que eu repeti algumas vezes. E, foi devido ao nervosismo. Mas, enfim, é isso, tá. Sem julgamentos. E agora, vamos para o último acontecimento, gente. Que esse, eu vou pedir para vocês me julgarem. Então, pode julgar. Vocês iam julgar de qualquer forma mesmo. Algo do ser humano. Você ouve algo, você vê algo, você julga na sua cabeça. Instantaneamente. Pelo menos comigo ocorre. Infelizmente, acontece. Mas, enfim, vocês vão dizer aí se eu fui babaca ou não. Aquelas, né. Então, gente. O que ocorreu? Eu e a banda, a gente ia fazer uma apresentação. Numa abertura de um cursinho para o Enem. Né. E a gente foi, né. Só que tinha aquele problema do som que sempre ocorre. Né. Aquele problema do som, microfonia. Microfone falhando. Enfim. E nesse dia, gente. Foi o pior dia em relação a isso. Pelo menos que eu consigo lembrar. Simplesmente, a gente estava lá se apresentando. Né. Três cantores, eu acho, na época. Ou eram quatro. Enfim. E aí, simplesmente, o microfone da gente estava falhando. Não eram os quatro ao mesmo tempo. Mas, estava falhando. Então, no meio da música, era a minha vez de cantar. Não saía nada. Porque o microfone falhando. E isso ocorreu durante várias músicas. E o técnico de som estava lá. E ele ficava mexendo, mexendo. Mas não adiantava nada. Eu ficava assim. Gente. Vamos estar fazendo um trabalho muito bom, né. Pensando. Isso vindo também acumulado de todas as outras apresentações que eu tive no mesmo lugar. Né. Em que ocorria a mesma coisa. Então, eu ficava assim. Qual é o problema realmente? Só que isso estava falhando. Não era uma coisa que ficava mute. Né. Estava falhando e tal. Voltava. Então, estava dando para relevar. Mas eu já estava ficando assim. Estressadíssima. Até que. Foi a música Billie Jean de novo. Né. Porque sempre a Billie Jean. Dessa vez eu não esqueci a letra, né. Mas quem dera eu tivesse esquecido. Porque não ia fazer nem diferença. Né. Porque simplesmente o microfone. Ficou no mute. O meu microfone ficou no mute. Era só eu e uma amiga minha que estava cantando. Né. Duas pessoas. E o meu microfone ficou no mute. E eu começava a música. E aí. Não tem começo de música. Só tem para refrão em refrão. Agora. Pois fui eu lá. Eu cantando. She was more like a... E o pessoal. Ouvindo. Nada. Nisso eu fiquei assim. Puts. Escreva. Eu fiquei muito estressada, gente. Muito estressada. E aí o que foi que aconteceu. Eu tive que dividir um microfone com a minha amiga. O que é uma vergonha. Né. O que é uma vergonha. Porque a nossa banda foi chamada para apresentar lá. A gente estava meio que passando vergonha, né. Meio não. A gente estava passando vergonha. Por uma coisa que não era a nossa culpa. Enfim. E aí nisso eu... Pê da vida. Pê da vida. A gente conseguiu cantar a música toda. Tá. Já era, sei lá. Quase uma das últimas músicas essa. A gente conseguiu cantar toda. A gente dividiu no microfone. Imagina a coisa ridícula. Dividindo assim. Muito feio. Mesmo. Uma coisa é você dividir o microfone quando você está fazendo backing vocal. Mas a gente estava fazendo vozes principais. Assim, no meio do pauzinho. Como se a gente fosse, sei lá, uma... Qualquer bandinha, entendeu. E não. A gente já era uma banda reconhecida como muito boa. Apesar de pessoas jovens participarem dela. Né. Uma das partes jovens que arrasam muito, tá. Assim, quando acabar a música, tinha outra música em seguida. Que se eu não me engano, eu ia cantar também. E outras pessoas iam cantar. Então, precisava que o microfone voltasse a funcionar. Precisava. E aí nisso, eu estava com o meu microfone na mão. Assim, né. Pra baixo, a mão pra baixo. O que não estava funcionando. Estava segurando também, assim, um pouco. O microfone da minha amiga. E eu peguei o microfone da minha amiga e falei, assim. Diretamente pro técnico de som. Lembrando que era um auditório que a gente estava. Então, tinha bastante gente lá. Tinha os chefões lá da instituição. A gente estava tocando. Falei, tem como esse microfone aqui funcionar durante pelo menos uma música? Eu falei isso. Bem, assim, direta, né. Porque eu sou uma pessoa direta. Não gosto de dar voltas. E aí, por incrível que pareça, parece que funcionou. O microfone funcionou, né. Nessa próxima música. Nem lembro direito. Mas, enfim. Só que aí, gente. Rolou um boato, né. Houve um boato. Dizendo que essa menina aí. Que no caso era eu. Tinha sido arrogante. E aí, eu vou aqui no... No Google. O que significa uma pessoa arrogante? Porque realmente, assim. É um erro que ocorre com muitas pessoas. Falar algo. Sem saber. Sem conhecer. Esse problema vinha ocorrendo. Há muito tempo. Era, tipo assim, coisa de ano já. Que ocorria esse problema. O som era basicamente o mesmo, eu acho. O som não era ruim, gente. Era a pessoa que não sabia mexer direito no som. Tá? Mas, enfim. Pronto. Uma pessoa arrogante se comporta com superioridade. Ou ostenta suas próprias qualidades. Quando eu falei aquilo, eu não ostentei minhas qualidades. Eu não quis dizer que o cara não sabia. E nem quis dizer muito menos que eu sabia, né. Porque eu é que não vou saber mesmo mexer naquilo. Quero aprender, quero. Gostaria de aprender. Então, se algum patrocineador estiver vendo esse aqui. Tiver um curso relacionado a isso. Aquelas. Mas pode me chamar. Enfim. Eu só simplesmente fiz um pedido mesmo. Bem direto. Com um tom, assim. Relativamente normal pra mim. Tá? Como eu falei, eu sou um pouco debochada às vezes. Mas eu considero que eu nem fui debochada, sabe? Se eu tivesse sido, foi assim, uns 10%. Então, foi um deboche, assim, bem leve. Eu não me senti superior a ele. Na verdade, eu estava pedindo uma coisa que eu dependia que ele ajeitasse aquilo, né. Porque eu estava, na verdade, sendo inferior. Porque eu precisava daquilo. Né, pra ele não passar mais vergonha naquela apresentação. Mas, enfim. Foi isso que aconteceu, né. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Se eu fui babaca, aquelas. Se eu fui, assim, muito errada. Realmente, eu falei aquilo que eu não estava aguentando. Eu estava, assim... Eu precisava... Sabe quando você precisa expressar os seus sentimentos? Eu precisava me expressar de alguma forma. E foi dessa forma que eu fiz. E, só pra vocês saberem. Pouco tempo depois. O cara foi substituído. Né. Então, acontece, né. Nas apresentações seguintes. O microfone não falhou. Então, né. Vitória. Vitória dos humilhados. Os humilhados serão exaltados. Mas, enfim, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá. Não esquece de deixar o like. Comentar alguma coisa. Se inscrever no canal. Acionar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês estão querendo aí a história. A parte 2 lá da história com o gringo. Mas, calma, gente. Calma. Será que vale a pena eu contar a parte 2? Será que tem parte 2? Não sei. Eu dei um spoiler lá no vídeo que eu tô falando em inglês, tá. Então, pra você que não viu. Considero que veja. Porque tem um mini spoiler lá. Mas, se você não entende, não tem muito o que fazer. Mas, enfim. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.